Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui a professora Amanda novamente. Bom, eu espero que vocês estejam aproveitando esse curso de sabão, que é um espaço para troca de conhecimentos sobre a produção do curso de sabão e também do combate ao coronavírus, essa pandemia que vem afetando diversos cantos do planeta. E aqui no nosso estado de Mato Grosso, assim como o nosso município de Juara, a gente também tem procurado medidas para o enfrentamento ao coronavírus. E esse curso de sabão tem servido dentro dessa perspectiva de colaborar com as comunidades, com as famílias, para que utilizem desse elemento que é o sabão e a água como um dos combates, uma das formas de combater o coronavírus. Bom, assim como essa equipe maravilhosa que está colaborando com seus conhecimentos, com seus saberes e com seu tempo também para contribuir aqui com o nosso curso, eu também me dispus a fazer, né, o desafio do sabão. Como vocês sabem, eu também não tenho um conhecimento técnico e científico acerca do sabão. Estou aprendendo com esse curso e aprendendo também com os meus colegas que estão colaborando com a produção dos vídeos e dos materiais para que a gente possa postar aqui e também aprendendo com vocês, que também têm conhecimentos a serem somados a esse curso. Então, eu também me propus a fazer uma receita. A minha receita, ela é bem simples. Eu procurei uma receita na internet, fiz uma pesquisa e depois eu vou deixar o link para que vocês acessem o site, né, para que vocês acessem de onde eu tirei a fonte. E o sabão que eu propus a fazer é um sabão de limão, soda e óleo. Só vai esses três ingredientes, tá? Eu procurei esse tipo de sabão, considerando que a gente está vivendo, além dessa crise sanitária e de saúde, a gente também está vivendo uma crise econômica. Então, quanto mais fácil, mais acessível for os materiais, mais as pessoas vão ter condições também de produzir os seus sabões e assim colaborar com o combate ao coronavírus. E aí, eu vou deixar a receitinha, segue nesse vídeo, tá? De uma forma bem simples para tentar contribuir também com uma forma, né, de trazer informações e troca de saberes a respeito do sabão. Nesse caso, é um sabão em barra com o uso do limão rosa. Bom, para o sabão de limão rosa, a gente vai utilizar três litros aqui de óleo, pode ser óleo usado, esse é um óleo que foi utilizado. Inclusive, uma parte dele foi uma doação de uma família. Aqui, nós temos um quilo de soda, 99%, mas a gente vai utilizar meio quilo de soda apenas. E aqui, nós temos um litro do suco do limão rosa. Ele é o suco puro, não foi misturado com água, apenas o limão que foi espremido, sem as sementes. Vou colocar aqui meio quilo de soda. Aqui foi despejado, então, meio quilo da soda, 99%, e agora eu vou incluir o suco do limão, um litro de suco de limão. Você pode observar que, só pelo fato de ter inserido aqui o limão, que também é um ácido, né, em contato com a soda, ele já forma o processo de dissolução da soda, sem a necessidade de esquentar a água, tá? Bom, depois que a gente fez o processo de dissolução aqui da soda, vou mexer mais alguns minutinhos, bem rapidamente, aí a gente já vai inserir aqui o óleo. Agora nós vamos adicionar, então, o óleo. Três litros de óleo. Na receita normal, ela vai seis litros de óleo, e aqui a gente tá fazendo metade dessa receita, tá? Então, com três litros. Bom, então, agora, a gente vai mexer por meia hora, até dar o ponto de colocar na forma, porque esse é um sabão em barra. Bom, aqui eu já estou mexendo há aproximadamente 15 minutos. Então, faltam 15 minutos ainda pra dar o ponto. Mas ela começa a ficar já um pouco mais pesada, a colher, e começa a ficar uma espessura mais grossa. E conforme vai esfriando, né, ela começa a ficar um pouquinho mais grossa, ó. Então, mais 15 minutinhos, a gente já tá com ela pronta pra descansar. E agora, a gente já tá com ela pronta pra descansar, né, ela vai mexer, 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 né,